Fala galinheira, beleza? Eu sou Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de DripCraft. Nossa linda e amada série de Minecraft com mods no Minecraft.6 com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil. E no vídeo de hoje, mas gente linda, nós vamos fazer finalmente a melhor picareta do Minecraft aqui do servidor. Porque agora nós temos acesso ao Dend, e no Dend a gente pode fazer essas coisas tunadas. Pra quem não tá ligado, a melhor picareta que a gente tinha até agora é o nosso marretão de Stibnit, que por sinal ele tá quebrado. E pra quem não sabe, ele é o minério mais bolado que a gente podia pegar até o momento, que é o minério mais sário que netherite e o bagulho doido louco mesmo. E ele é instant mine 3x3, um clique. Não agora, que agora ele tá quebrado. Pra fazer ele, eu tive que usar mais de 12 desses minérios. E foi muito caro e muito trabalhoso. Porém, ainda não é o suficiente, porque se você tava pra pensar, a minha picareta aqui, olha. Creeper, deu pra uma mochila? E uma bota? A mochila veio com itens. Eu não esperava por essa. Mas então, atualmente, a nossa picareta aqui normal, é uma picareta de esmeralda com alguns upgrades, ela é instant mine. Porém, eu tenho um anelzinho que me dá haste, que é pressa, né? E sem ele, a picareta não é instant mine. E futuramente, eu quero parar de usar esses anéis, porque eu só posso usar 3 anéis. Então, se eu tô usando isso daqui, eu não posso usar outros. E com isso em mente, quero fazer uma picareta melhor, pra eu poder minerar essencialmente sem usar poderes de pressa 2. E também, pra poder deixar ela indestrutível. Porque, pra quem não sabe, picaretas do Tinkers não funcionam como esse simples Eternal Stellar que todo mundo usa, que deixa os itens indestrutíveis. Tem alguns itens do Modpack que não funcionam com ele. E as coisas do Tinkers são uma delas. Então, se a gente quer uma pereta indestrutível, nós vamos ter que fazer indestrutível de verdade. E pra fazer ele, a gente vai ter que fazer esse modifier, que é 2 barras dele, 2 cascos de sugar, que agora a gente consegue, já que tem o Dendy, e o Bafo do Dragão. Aliás, o Dendy foi bem legal. Então, se você não viu, passa no último vídeo do canal, que tá aqui embaixo, junto com a playlist completa da série, pra ver todos os episódios. Na real, na real. Bom, gente, seguinte, aproveitar aqui, ó. Gostaria de pedir pra todo mundo, deixa o gostei aí no vídeo, porque a partir de hoje, pode voltar os dois vídeos por dia. Tô pensando em voltar hoje ou amanhã, mas dá pra ser hoje, se o vídeo de hoje, pegar 30 mil gostei antes das 5 da tarde, então é muito importante que você aí, se inscreva no canal, ative o sininho pra assistir o vídeo na hora que ele sair, e deixe o gostei desse vídeo aqui, fechou? E aproveitando também, como vocês podem ver, ó, tá tocando a música de Halloween. Legal, né, galera? Além de tocar essas músicas de vez em quando, o meu chapéu, ele fica mudando de cor sem parar. Não fui eu que coloquei isso. Aliás, então, o que eu ia comentar é o seguinte, minha casa, ela é bem grande, mas está bem vazia. Se vocês querem que eu decore a minha casa, e termine de decorar o jardim e tudo mais, comentem aí no vídeo, comenta o que você quiser, comenta aí lá, Jota Construções. Se esse vídeo chegar a 15 mil comentários, eu vou fazer um vídeo terminando de reformar toda a minha base, e deixando ela cada vez mais bonita e colossal, fechou? Tá bom. Agora, a primeira coisa que eu vou precisar hoje, é um favor do meu amigo Delete, então, vamos ver se ele está on. Tá, pelo que eu vi, o Deletinho está na casa do Apu, e ele falou que eu posso, então, vamos lá. Olha, um idoso. Opa, Deletinho, bom, mano, como você está? Opa, aqui é uma arma aqui, o cara, o zumbi aqui, 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 pega ele. Pega arma, pega arma. Não mata eu não, não mata eu não, não mata eu não, por favor, não mata não, não mata não. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. O cara sentou, descarregou o pente em mim, Ah, foi sem querer. Ô, Deletinho, te fala um bagulho. Ó, hoje eu vou sair fazer uma mineração, porém é um minério de mod um pouco bugado, então, então me emprestar de novo ela. O que? Atomic? É, por causa que não importa a pequena que eu faça, não vai funcionar, tem que ser ator. Dez real? Ah, tá bom, tá, dez real. Pega aí. Tá, quer ficar com a minha pequena enquanto isso? Quero, não tenho nada para quebrar aqui. Toma ela aqui, e o anel de pressa para quebrar sinceramente. Então, quando eu terminar eu devolvo, tá bom? Beleza, valeu. Tamo junto, cuidado que o apo vai roubar sua grana, tá? Não, eu acabei de te recuperar, ele já me... Para, tá bravo, tá bravo, tá... Oi, tudo bom, como você tá? Eu tô bem, por quê, ué? Nossa, por que vocês se foissando toda hora? Eu vou embora daqui, mano, meu Deus. Aí, galera, valeu, tu vai juntar só. Falou. Mano, eu entro lá, tá os dois nóia se foissando sem parar e se atacando. Uau, porra, é revoltadaço, mas assim que eu gosto, irmandade assim. Bom demais, bom demais, os caras loucasso, mano, assim que eu gosto. Tá bom, agora que a gente pegou o Atomic do The Light, eu posso explicar pra vocês qual que é o minério que eu vou pegar. O minério de Astrid, basicamente, é um dos melhores minérios do Nature Minerals, que ele é achado somente no The End. Porém, Astrid, calma lá que você não é tanta coisa. O que eu quero é pegar o Astrid, misturar com o Stibinit, que é o minério roubado que eu já tinha agora, que é do Nether, com o Hepaziton, que é um outro minério bem trabalhoso, que é o Obsidian, Cobalto e Cobre, e misturar também com lava de sangue. E como se não fosse o suficiente, misturar com o líquido mais quente do modpack, que é a mistura de lava de sangue, com sangue de Blaze, que vira essa Scoring Blood, que eu não sei traduzir isso aqui, mas é um bagulho quente. E com isso, a gente vai ter Tone It. E galera, Tone It é o hype. E bom, eu queria falar de uma forma mais inteligente, pra ficar legal, só que, gente, eu vou ser bem sincero, eu era bem inteligente, mas faz uns dois anos que eu só faço YouTube, eu não estudo nada, então, não tô com aquelas coisas. Daí, o Elquinho, o cara é bala, fui lá falar com ele de Cárculos, e bom, na teoria, o meu marretão, atualmente, ele tem 16 de Mind Speed, sendo que a base dele, era 4.8. Então, de 4.8, que era a versão bumbum, do meu marretão, ele foi pra 16, ele melhorou em 3.33 vezes. Significa que se eu fizer, por exemplo, não sei se eu vou fazer isso aqui ainda, mas, se, por exemplo, eu fizer o marretão de Stimnit, que começa em 6.72, e fizer vezes 3.3, ele pode ir, mais ou menos, pra 22 de Mind Speed, que aí, é um real Stunt Mine, sem o Anel de Pressa 2. E na picareta, ele já começa com 16. Ele pode ir a quase 56 na picareta, então, medo. É uma coisa interessante, mas vale lembrar que eu não sei se vai funcionar, esse exato cálculo, na hora de fazer os itens, porque eu não sei se cada item funciona de alguma forma. Porém, pra gente ter uma mini ideia, é isso. Agora, a gente precisa fazer esses negócios. E, tem uma pessoa que tá mexendo com o Tinkers, desde o começo, junto comigo, tipo, que não junto comigo, mas também tá. Não sei se vocês lembram, mas um bom tempo atrás, eu traquei umas ideias com o Pedruc sobre isso. Então, vamos chamar ele também, daí a gente pode fazer algumas coisas juntos, vai ser legal. Então, vamos ver se o Pedruc está na casa dele, que ele não tem casa, na real, ele tem um buraco embaixo da casa, que não tem como acessar, mas ele pode estar lá, às vezes. Ou não. Olá, YouTube, YouTube, tudo bom? E aí, LG, tudo bom? Tudo bom, O que você tá fazendo aqui na minha humilde residência? É, uma bela casa, bela casa, eu tô... Não, você tá vendo a estrutura aqui, ó, essa aqui é a minha casa, né? Cadê a sua casa? Você quebrou a minha casa, era você, né, véi? O quê? Que colocou? Aham. Ah, foi, foi mó tempo. Tava há anos aqui, já era patrimônio histórico até, mano. Ah, então, não, agora vai ter outro aqui, então, relaxa, Ah, não, vai ter aqui, vai ter aqui, vai ter aqui, dá pra abrir? Deixa ele, deixa ele, deixa ele, deixa ele, é, 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 é moda, é, é moda. Não, ô, Pedro, te falou um bagulho, é, lembra que um tempo atrás você me ajudou com algumas coisas do Tinker, a gente fez umas coisinhas juntos? Uhum, a gente tava falando dos upgrades do Tinker's. Uhum, então, é, hoje eu tô, agora que liberou o Dend, eu tava afim de fazer um marretão, e quem sabe, é até uma picareta do melhor minério, que é o Tonit, você, você quer ir comigo? Tem interesse, tem interesse sim. Uhum, e ó, da última vez, a minha picareta não tava quebrando, então, por precaução, eu até empressei a picaretinha no deletinho, que essa aqui quebra qualquer minério, então, ah, realmente, eu testei, eu testei com essa picareta aqui, com qualquer outra, realmente, esses minérios não quebrem, eles são duros. É, não faz assim que algum. É a picareta mesmo, o banco também tem uma, ah, então, a gente pode chegar lá e pegar à toa. Tá. Você acredita que eu fiz esse negócio aqui, só pra fazer, só pra pegar esse minério, mano? Sério mesmo? Cara, eu cogitei fazer, só que eu tô com uma política de não fazer máquinas, alguma hora eu vou acabar fazendo, mas, entendeu? É, entendi. Mas, LG, é o seguinte, mano, eu tô ligado, assim, é sofrido pra achar esses minérios desse mod, mano, porque o Steve Nitt, o Astrid, sei lá, pra fazer o Tonit, eles são do mesmo mod, e o Astrid, eu tenho certeza, eu não olhei o The End ainda, mas eu tenho certeza que é raro pra caramba. Cara, a pior é que eu boto fé também, porque o Steve Nitt foi quebradaço, mano, e que sugestão você tem pra isso? Cara, eu consegui muito Steve Nitt, ó, tem isso aqui, isso aqui, eu tenho isso aqui também, tudo, tudo, ele fez tudo que dava. E eu só tenho muito, porque eu fiz a Digital Miner, e configurei ela pra catar Steve Nitt, porque senão eu não conseguiria, eu fiquei minerando 3 horas, minerando em linha reta no Nether, e não consegui. É, é um pouco embaçado, então vamos ver o seguinte, tu leva a Digital Miner, lá com a bateria, esse bagulho, e se a gente não conseguir, a gente usa ela, mas a ideia é não utilizar, tá bom? Beleza, beleza, vou lá pegar então. E eu te encontro lá na Stronghold, tá bom. Ó galera, eu vou pegar, vou pegar uma pegadinha aqui com o Pedrux, ele vai chegar aqui no portal, e vai ter um buraco, e ele nem vai suspeitar. Não vou suspeitar. Eu não tô multado? Não. Ô Pedrux, cola aí no Dende, Pedrux, não aconteceu nada. É galera, a Weston bugou, o Pedrux vai vir na mão, então sem trollagem, sem trollagem. Não, relaxa, eu caio na trollagem por você, LG. Você cai na trollagem mesmo? Tipo na ouvida mesmo? na humildade. Galera, já sabe, se ele não cai na trollagem, já sabe, não vou nem falar, não vou nem falar, então eu tô, lhe aguardo o YouTube, Pedrux, lhe aguardo. Eu dou uma opção, aaaah, caiu na trollagem, aaaah, e você nem queria, e nem vai de propósito. Aaaaaah, blá 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 blá. Trolei o Pedrux, o YouTube, Pedrux trollado pra sempre, olha como ele tá triste. Uhuuu. Pedrux, vamos buscar minério. Vamos lá. Nossa, até é diferente, não tá minúsculo aqui, né? Uhum. Tá, em algum momento, a gente vai ter que matar o Ender Dragon, tá? Por causa que um dos upgrades que eu quero fazer, é um upgrade de ficar indestrutível, e pra fazer um upgrade indestrutível, eu preciso de bafo do dragão, e como eu não peguei naquela hora, eu vou ter que matar outro dragão. Mas não é tão demorado, já que eu posso dar espada de dano infinito agora, né? Oh, que bagulho é esse aqui? É pedra isso? É. É Nustody, ah, tem um bagulho roxo que a gente precisa pegar, só que a gente tem que achar ele. Mas, ô Pedrux, olha aqui, ó, se você vir pra cá, você vai ver que já tem um daqueles portalzinho da Indy Gate lá. Vamos nela, porque daí a gente já pode achar outra ilha. Ah, vamos lá. Tá, aqui é per e brota com o Pedrux. Caraca, vai, tá muito diferentão aqui, mano. Pois é, ele tá com os barulhos loucos, né? Uh, que pedrinha da hora, tem cor, né? Ô, Pedrux, tem um Enderman voando aqui, sem parar. Voando? Como assim? Ele tá voando, ficando bravo comigo, caindo e voando de novo. Calma aí, tô chegando onde é que você tá? É meio estranho, pra ser sincero, Pedro. Ué? Ah, ele tá voando aqui, ó, cara, olha essas árvores, mano, mó bonitonas. Cara, aqui é um lugar bem diferenciado, né? Deixa eu ver a madeira dela. Isso é uma madeira? Mano, que da hora essa madeira. Madeira roxa, pega, pega, madeira roxa, pega, pega, madeira roxa. Pega, 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 pega. Pedrux, peguei só o suficiente, tá? Seis pecs. Então, eu vou ter inventado. Bom, bom. É, pra quem não sabe, o Pedrux, ele é o único da série que gosta tanto de roxo quanto eu, mano, não é só os únicos doentes por hoje. O Nono também gosta de roxo, sabia? Ah, é verdade, não é viciadão no outro. Por que esse cara com mochila, mano? Cara, eu não consigo matar ele, minha espada dá 90 de dano, Pedrux. Caraca, ele é potente. Mano, ele é muito, ele tem regeneração, LG. Ali embaixo, vou tentar atirar nele. Ele é a prova de bala. É que Enderman é a prova de bala, né, LG? Esqueci. Cara, ele tá com uma mochila, será que ele trova os itens? Então, por isso que eu comecei a bater nele, resolve. Tu espada dá quanto de dano? 100, Pedro, dá 100 de dano. Veio, o cara tá sumido, mano, ele simplesmente sumiu, não quer mais, ele tem, ele tem algum segredo, LG. Cara, eu quero carbiturar ele, eu quero carbiturar ele. Eu quero a mochila dele, por que que eu tô flutuando? Ah, tem uma planta que te faz flutuar, LG. Ah, uma planta? É, eu acho que eu passei por cima dela, eu tô flutuando. A Ender Lily não é porque eu tô funcionando aqui, eu não tô flutuando. Cara, tem alguma planta, você passa por cima. com aquelas máquinas doida lá. Uh, verdade, né? Ó, Pedro, cadê você? Cara, tô aqui atrás. Tá, me segue, que nós vamos dar uma ilha mais pra frente, porque aqui, muito provavelmente, alguém já explorou. Então, a chance da gente achar o minério é bem baixa, levando em conta que a galera usar atome que tal, né? Aham. Uh, tem uma ilha vermelha aqui, calma que eu sou curioso. Achei, achei uma ilha vermelha também. É a mesma? É, deixa eu ver, não. Cara, não parece que tem nada nela, não. É, que eu tô também não. Sem falar que, obviamente, ela é muito no início e ela chama muita atenção. Então, todo mundo já passou por ela. Ó, tem uma ilha do Dende aqui, só que também já passaram, obviamente. Ó, Pedro, cheguei aqui na Indy City, tô contigo e eu acho que aqui já é um local um pouquinho bom pra gente tentar achar o item que a gente quer. Vamos ver o seguinte, você consegue colocar a Digital Miner de começo só pra gente testar? Tá bom, vamos testar aqui então. É, porque se a gente souber que tem qualquer bioma, a nossa vida já fica um pouco mais fácil, tá ligado? Olha lá, vou colocar a Digital aqui. Tá bom, Digital Miner. Tá, tem que configurar ela pra pegar o minério, mano. É a Street Ore do Nature Minerals. Tá, eu já coloquei o filtro aqui, LG, aí ele vai achar só o Astrid. Vou colocar minha fontezinha de energia aqui, ver se ela pega aqui, pelo amor. Nossa, e por sinal, cara, mudou tudo, é a design da máquina, essa versão do Minecraft, né? Tá, então bota, Pedro, bota pra ligar. Achou 11 aqui pra minerar, velho. 11, então manda. Falta minerar os 11, né? Eu não tô vendo aqui não. Cara, parece que a energia não tá passando. Ele não tá, tá com um pouquinho de energia. Mas aqui tá cheio. Quê? Quê? Eu matei no slime, e ele? Pedro, você disse que ele não te matou. Ele não me matou, mas eu matei ele. Tá, então você tá com o meu túmulo aí. Tá com o seu túmulo, mas ele tava com a sua espada, parece. Ele pegou a minha espada na hora que eu dei um hit nele. Tá, Pedro. Eu bati nele e a espada dele sua não dropou. Minha espada deve estar no meu túmulo. Ó, seguinte, se você quebrar o túmulo, a minha mochila roxa pra tomar uma wheystone. Gente, calma aí, que vai dar certo trabalho agora. Tá, o Pedro trouxe meus itens e me salvou. Obrigado, YouTube, YouTube. De nada, deu trabalho, vamos lá. Tá, ó, é o seguinte, é, vai lá arrumar um negócio de energia, enquanto isso eu vou criar um obelisco lá no Nether, tá bom? No dente, quer dizer. Beleza. Se bem que você não vai conseguir usar ele, né? Não, mas eu tenho o e-point já. Ah, você colocou a stone lá pra você então? Aham. Ah, então é só eu vou até lá. Então, então é fácil, tá bom. Então eu te encontro lá, Pedro, espera aí. Ó, galera, tô chegando ali no ponto da desgraça, né? Da tristeza, né? O cara morreu por um slime. Ah, eu não queria. Eu não sabia que ele ia roubar minha espada e me dar um hit só. Mano, não sei como o slime chegou perto de você, primeiramente, né? É, foi um fato bem complicado e eu vi um slime de frente e falei, eu quero, eu quero. Então eu tenho um item atacando, matei. Tá, então você falou que já conseguiu pegar os minérios aqui? Já pegou porque eu ativei energia, catou os 11 que eles te falaram que ia catar, mano, e catou rapidinho, véi. Tá, vamos botar isso no chão aqui pra nós ver. Cadê? Mano, nem é digital, é instant mine nela, quer dizer, nem é atômica. Coloca ele no chão aí, deixa eu ver se eu consigo catar com a minha. Ah, com a sua vai, a minha não vou conseguir testar que tá com o delete, mas a minha desmeralda com certeza não ia dar. É, mas isso aqui é a minha de chibnit, não é desmeralda. Ah, a chibnit é sua? É, então faz sentido. Bom, vamos mais pra frente pegar mais alguns, que tu acha? Vamos lá, é só a gente quebrar aqui e ir pra outro lugar. Uh, Pedro, que eu achei uma pipa. Pipa? Parece um phantom isso aí, velho. Eu vou tacar esse, eu vou tacar a pipa. Oh, aqui tem um monte de planta, será que eu consigo achar que me dá levitação? Ah, dá pra tentar, enquanto eu vou tentar matar a pipa. Achei! Achou? É aquela boobies, é aquela boobies mesmo, só que parece que tem que ser a versão grande dela. Cadê? Cadê? Qual? Uh! Essa? Legal! Ó, vou colocar a digital miner aqui, LG. Fechou, bota ela aí. Ok, coloca energia, e dá um start, ó, aqui tem pra minerar três. Aqui tem pouquinho, ó, aqui tem pouquinho. É porque a ilha daqui é menor, parece. É, a gente pode ir numa ilha maior daqui a pouco e pegar bastante e bater pra fazer pra todo mundo, né? Ó, já minerou os três. Tá, vamos pra mais longe, que talvez ele tá pegando os minerais daqui perto. Vamos num bioma diferenciado, Pedro, que se nós não for ainda. Olha isso aqui, olha isso aqui do lado. Será que tem bastante? Esse bioma é vermelhão aí? É. Cara, eu sei que tem pipa aqui nesse bioma. Chega mais aqui, vamos ver se a gente consegue pegar. Ah, tem um enderman aqui, velho. acertado por projétil. Cara, tô real achando isso, por causa que eu cliquei, 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 não foi, eu tenho certeza que alguma hora acertei. Ó, Pedro, tem como tu botar pra digital miner ver quantos que tem, mas ela não pegar nenhum, só ver quantos que tem? É, eu acho que não. Testa aí. Não, calma aí, tinha só um. Eu ia colocar, tipo assim, start, stop. Meu Deus, assim, também, que a gente não pode, então, então, vamos pra outro lugar, Pedro. Uh, ali tem um bioma azul, vamos lá. Caraca, tem uma coisa nele, nem a bioma azul é. Que isso, que torre é essa, mano? Cara, eu acho que esse bagulho é um labirinto aqui dentro, deixa eu quebrar. É? Vem, eu vou entrar aqui. Ah, alguém com certeza deve ter vindo aqui já, né? Ó, achei um mob spawner e um baú. É um mob spawner de imelito. Que que é imelito? Eu também, tem um baú aqui também, esse baú é aqui no que é que resiste. achei um anel que me dá resistência à repulsão. É o meu também, eu achei também. É, que bicho é esse, mano? Parece aquele bicho que foi removido do miner, tá ligado? É, ele foi adicionado de diamante e o que que ele dropa? Basta floral, dá pra fazer um bloquinho azul bonito com ele, Deixa eu ver, é fofinho, fofinho, é o bloco da parede. Ah, é o meu bloco azul daqui, né? É, vamos ver se eu acho mais algum spawner, porque ele deu uns loot diferentes do que já deu normalmente aqui. Aham, cara, eu quero muito encontrar um anel de voo, velho, tem um anel de voo que nem é o Andering, é um outro. É o melhor que o Andering, não, é um voo criativo totalmente, né? É meu sonho encontrar ele. Será que tu acha? Não, teu sonho, né? Não, esse não. Não? Ah, achei escama de dragão. Escama de dragão, item caro. Uuuh, achei um andar que tem uma Joker box aqui, vou colocar uma música que eu peguei. Ó, achei um anel de queda lenta, bem ruim, escama de dragão que é legal. É, Pedrux, acabou as coisas que eu tinha pra achar aqui, agora eu vou sair desse negócio aqui. Ah, eu também, mano. Cara, eu tô interessado nessa torrona aí, velho. Vai, bora no torresmo aí, Pedro, bora no torresmo. Será que já exploraram ela? Aqui eu não vi se tinha alguém explorando. Ah, não sei, você quer ir humilde aqui por baixo ou quer ir alastrando lá subindo? Alastrando. Então, vamos ali, alastro. Cara, parece um endicídio normal, mas é meio diferenciada. É, gente, concluímos aqui então que essa torre é uma bundona. Vamos pra próxima ilha e daí lá a gente usa o bagulho, fechou, Pedro? Fechou, fechou. Olha, andando pro norte, tá bom? Beleza. Cara, tem um bioma roxo louco. É ele, é ele, é ele, não vou nem pensar duas vezes, é um bioma roxo louco. É esse cristal que a gente precisa? É, peguei aqui já montou. GG, Pedro. Galera, pra quem não tá ligado, a gente vai precisar desse cristal rosa pra um outro craft que a gente vai ter que usar aqui no bagulho. Então, bom demais. Você quer minerar nesse bioma roxo aqui? Eu tô nele aqui. Eu quero, vai, pode botar nele. Tá, vou colocar aqui, você tá vendo o mapa? Tô, tô do seu lado. Ó, tem 10 para minerar, já minerou um. Tá. Esse aqui vale a pena a gente ficar um pouco. Então, Pedro, você deixou a mineradora parada? Tá, tá parada agora. Tem oito, eu vou tentar achar um, vamos ver se eu acho. Vou olhar só um pouquinho, é, mas não vou perder muito tempo, mas vou olhar só um pouquinho pra saber qual ia ser a dificuldade sem a Digital Miner. Ó, primeiro, pra começar bem, eu vou achar um buraco aqui no chão, não tem, beleza. Aqui, eu não tenho muita energia, porque o Dress não me deu bateria, eu tenho que, eu tenho que dar humildade aqui. Eu descobri uma combinação horrível aqui, mano. Qual? Vem cá, vem cá aqui embaixo. Que altura cê tá? Eu tô na altura 41. Ah, falei, Pedro. Ó, você pega o martelão, você não sabia dessa treta? Não sabia, mas eu queria mostrar pra você. É muito hype, né, mano? Mano, olha isso aqui, velho, a gente acaba com o biome inteiro, mano. Mas, ó, eu mineirei tudo isso aqui, eu não achei até agora as três. Cara, eu mineirei um montão também, eu não achei. Mano, não tem nenhum, mano. Achei, Pedro, achei? Achou, achou. Mentira, peguei do meu inventário, desculpa. Ah, mano, é só. Ah, mas você ficou feliz, vai falar que não ficou. Eu fiquei por 0.35 segundos, e aí você me deixou triste, porque você mentiu pra mim. Achei, achei. De verdade mesmo? De verdade, real, oficial, Pedro X, tutoriais. Tá no local que não dá pra fraudular, pelo jeito ali, então, confio. E tem dois juntos, mano. Não, é que tá sem bateria mesmo, já quebra, calma aí. Eu sei que vai pegar. Vai, 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 pode ficar tranquilo. Quebrou, meia hora. Tá, Pedro X, pra não gastar todo o seu martelão e também não ficar gastando atome que já não tem o que gastar, vamos usar a máquina que agora a gente já descobriu o que dá pra chegar, tô mais feliz. Na real, acho que o meu martelão é infinito. Gente, olha o que eu achei, achei o stalker, sai stalker. Que isso, stalker, velho. Literalmente o nome dele é stalker. Rose, cara, tem muito minério estranho aqui, velho. Ah, eu percebi que tem uns bagulho diferentão aqui, né? Cara, todos já foram daqui. Todos? Pedro X, eu acho que tá bom, então, vamos passar em casa. Peraí, dá pra carregar minha, nesse bagulho, nesse bagulho? aqui não, velho. Nesse negócio, se ele não tem bagulho de item. Então, vamos botar aqui, olha, vamos pra cá, e vamos pra casa, Pedro X, daí lá a gente carrega, nós vamos pegar a chibnit. Ó, galera, estamos aqui no Nether agora com o Pedro X, porque a gente vai pegar um pouco de chibnit. Vamos usar o método da Digital Miner, que é bem boa, né, Pedro X, porém, nós vamos usar o cérebro 20 mil, quer ver? Bom, primeiramente, você tem que ter uma picareta infinita, né? Dá um, vem miner aqui nesse bagulho, pra nós pegar uns bloquinhos. Tá, cadê o vim, 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 o que mais? Aí, boa, 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 vai com os bloquinhos aí. Tá, agora eu e você vai lá pro topo do Minecraft. Calma aí. Tá, Pedro X, cadê você? Tá vendo aqui? Tô aqui já. Tá, tá no topo já? Tô no topo do topo do topo do topo. Tá bom, fica aí de boa, espera que tu chegando, tá? Tá, cheguei na Badia Rock, agora tira essa buçanga aqui e agora tem que achar o Pedrux, tá bom, Pedrux, Pedrux, ele tá mais ou menos aqui. Qual é, Pedrux? Aqui, ó. Ué, ah, você quebrou o beijo rock, é verdade. agora, como você falou que ela quebra o chunk inteiro, a gente só anda um pouco pra cá, assim ó, pra cá, ó. Vamos lá, por lá, letra E. Nossa, tu é um gênio, ele é um gênero. É, o cara aqui é do balaco-baco. Pronto, estamos aqui num biomita rosa, que é um bioma bonitinho, eu tenho um pack de Obis, não sei porquê. Agora, Pedrux, bota aí pra minerar Stiebnit. Ah, Stiebnit agora? Uhum, Stiebnit. Opa, minerou bad rock. Cama aí, eu tô com figura... Tá bom, tá bom. Pedrux, por que você está usando hack? Ah, eu não falo, eu mano, falo é o meu irmãozinho. Ah, então tá liberado. Carinha, tá ridículo. Eu falei que ela fica na mão. Como que ela manda aí pra mim? Ela não é uma picareta, ela é um papel. É, ela parece um frame, sei lá, mano. Não, foi o Adam Sandler que criou esse mod. Tá, você conseguiu colocar um chibnit aí? Tá, minerou cinco. Não, minerou um. Acabou a energia. Vai minerar-se. Ó, então agora a gente tem cinco chibnits. Quebra a máquina e vamos um pouco mais pra frente pegar mais. Vai, morta a máquina, a energia. Opa, aqui tem 15. Uh, só que a energia não funcionou. Agora configurei, olha, vai pegar muito agora, velho. Tá, eu acho que com essa quantia já vai dar, né? Levando enquanto que você tem um montão de astrite. Eu acho que ele dá pra duplicar nas máquinas do deletinho. Dá pra triplicar nas máquinas do deletinho. Então, a gente tá sempre tão. Por que você tá usando hack, meu irmão? Por quê? Por quê? Cara, esse aqui dá pra quebrar com a mão, Pedrux. Esse aqui dá pra quebrar com a mão, mano. Por que você tá usando rask, mano? Por quê? Então, Pedrux, vai, explica. Tá, ó, Pedrux, vou com 19 chibnits, 10 astrites, você tem alguns. Eu acho que já dá pra voltar pra casa e duplicar esses minérios, que tu acha? Então, vamos lá, velho. Duplicar não, a gente consegue triplicar na mineradora lá do deletinho, da triplicadora dele. Será que vai precisar triplicar? Ah, vai, vai, dá só usar na Tinkers mesmo, mas vamos triplicar pra ostentar, né, Pedrux? Pra ostentar, mano. Beleza, estamos aqui agora na fábrica do deletinho e na teoria é só tacar os minérios aqui. Boa. E tacar esses outros aqui. Daí quando o Pedrux chegar, ele vai tacar os dele aqui também, ó, nessa aqui primeira. E a gente vai esperando daqui a pouco aqui já vai ter o resultado. A gente temos 20, 30 astrites e já temos um montão de chibnits acendo aqui. Então, já vai dar e sobrar, mano. Já vai dar e sobrar pra fazer tudo que eu e o Pedrux quiser, mano. Olha quanto de astrite que duplicou, mano. Cara, eu juro pra tu que já deu mais de um pack de astrite. Ó, o total deu um pack dezessete e de chibnits deu cinquenta e sete. Então, ó, Pedrux, metade pra você, metade e metade. Caraca, da hora, da hora. Bravo, né? Metade é tudo isso, véi. É, metade é tudo isso. Agora, vamos lá em casa que eu quero fazer o marreton dele. Tá bom. Ó, menino Pedrux, você tem uma pequena de toque suave aí? Hum, toque suave não, véi. Tá, você sabe se o tanque do Tinkers dá de quebrar sem toque suave? Ah, dá sim. Tá, então, então, beleza. Eu tenho esse tanque aqui do combustível tonado, daí aqui só tá lava, tá ligado? Que agora eu vou colocar o combustível boladão e vou derreter esses minérios aqui, ó, pra gente tentar fazer tudo que a gente quer já. 20 daqui, 20 daqui, foi o máximo que deu, tá. Nossa, essa fornalha tá quase cheia, mano. Eu acho mó da hora deixar ela assim. E ó, já tá vendo ali, ó, já fez o minério. Já fez, porque eu já tinha algumas coisas pra misturar. Tonite, esse é literalmente o melhor minério que dá pra fazer atualmente, Pedrux. Caraca, vem que da hora, velho. E bom, gente, pra fazer o martelão, vai precisar de todas essas partes aqui. Então, é o cabo, duas plates e um hammer. Essa parte aqui vai usar oito barras. Já essa daqui, usar quatro mais quatro, oito, nove, dez, onze. Assim, vai precisar de onze tonites pra fazer tudo que a gente quer. Olha, Gê, ao invés de você usar muito tonite aí, você vai gastar muito tonite, por que você não faz o cabo de astrite? Por quê? Porque é o seguinte, ó, quando você vê um cabo aí no Tinkers, ele tem os multiplicadores de velocidade, essas coisas. Hum, sei, sei. O astrite e o tonite quase não muda nada. É. Só que o astrite, ele tem uma vantagem, ele te dá um efeito positivo. Ele deixa você rapidão, ele deixa você com velocidade. É, cara. Aí como não muda nada na velocidade da mineração, eu acho que compensa você ter um efeito a mais, né? Ó, eu vou fazer ele aqui só pra te sair com coisa, eu derreto ele então. Deixa eu ver. Porque às vezes vale a pena mesmo, já que eu vou ficar mais rápido, né? Verdade. É, cara, vai. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Acho que você mandou uma ideia boa. Agora tem que fazer duas large plates de tonite. Eu vou ter o suficiente? Eu tenho cinco, vai faltar tonite. Tá, ó, gente, pra fazer o tonite, como eu já tenho tanto o stevenite quanto o astrite, vai faltar ipaziton e blood lava. Vou pegar esses dois aqui, daí a gente monta, carmelho. Beleza, Pedro, peguei aqui os mineritos, peguei bloco de cobre, cobalto, falei invertido, mas tudo bem, e peguei obsidiana. Meu Deus, essa aqui é a tal da fornalha arco-íris lá que todo mundo tava falando, que é assim, né? RGB, né? E o pior é que eu tô gastando, eu já gastei meio tanque daquele combustível mais caro, cara, acredita? Meu Deus, mano. Cara, tu acredita que não tem espaço pra fazer os bagulho que eu quero? Tem que subir essa fornalha, mano, vamos pegar uns blocos ali e subir? Vamos, vamos, você tem uns vidro louco aí? Cara, vidro eu não tenho, eu tenho um bloco normal. Não, vamos de bloco normal então fazer o que não? Tá tendo, né, gente? Mano, Pedrux, a fornalha tá literalmente no limite, tá retinho com o topo, quase. Eu tô chegando aí pra te salvar, mano. Venha, Pedrux, venha! Pedrux Construções, faça aí a expansão da nossa fornalita, que automaticamente eu vou poder fazer os bagulho de hype da hora, o doido. Vamos lá... Ó, galera, vocês vão ver os minérios só? Atualizou, foi, desceu todos os minérios aqui. Em breve eles vão virar epaziton, né? E agora temos um bloco e seis barras de tonilho. Então, agora vai, Pedrux, agora. Se tu expandir mais ainda não rolou? Não rolou. Ô, mas ficou mais bonito assim até, véi. Cara, eu gostei. Eu acho que vou subir mais um lugar de vídeo depois e coloquei esse bagulho que você fez aí. Eu gostei. Será que dá treta se eu tampar o teto dela? Acho que não, porque o meu tá tampado. Nossa, o teto dela é azul, que bonito. Tá, temos a primeira plate aqui, temos a segunda plate aqui. Agora a pontita de martelo. Faltou, Pedrux. Faltou quanto? Faltou o quê? Faltou tonite. Pera. Ó, pra fazer tonite, a gente precisa do quê tanto mesmo? Ó, peraí, vê aí, ó, vê aí, vê aí. Tem bula de lava? Ah, tá. Tá, tem hepatizone? Tem pelo menos dois hepatizones. Não, tem poquichos de bula de lava. Hepatizone tem três íngotes. Três. Estibinite e astrite tem quanto? Um bloco. Um bloco de estibinite? É. Estibinite falta. Eu vou colocar estibinite e você pula lá, Pedrux. Eu acho que não vai precisar pular não, peraí, calma aí. Tá, e eu injetei mais um balde de lava só por garantia. Vai lá, Pedrux, forneça o teu sangue. Ah, não, tem um montão de sangue já, não precisa não, faltava lava só. Aí já fez o tonite aqui, ó. Aí, tonite, agora vamos ver se vai terminar aqui. Nossa, faltou só um pinguinho. Um pinguinho, só uma gotica. Olha que eu tô busy de atender agora. E tá lá, agora é só montar o brinquedinho, Pedrux. Mano, o martelão, o martelão, já veio intrigante, já veio intrigante. Ah, ele me dá 10% de speed por ser só uma partinha, mas ó, já agrega, né? Já agrega, já agrega. O que eu falei pra você, ele não é melhor que fazer todo ele de negócio que ia gastar mais e não ia nem compensar. Ó, Pedrux, um fato curioso é que o dano por golpe disso daqui é 25. Ele mata qualquer um que tá sem armadura. Vem, isso aqui é mais poderoso que uma espada, mano. Na moral mesmo? Aham. Ô, mas Pedrux, seguinte, isso daqui não tá nem perto do que eu quero. Eu vou deixar ele indestrutível, vou aumentar a eficiência dele o máximo possível com todos os minérios possíveis, upgrades e redstone, então a minha jornada ainda não acabou. Porém, eu tô ligado que você vai vazar, então Pedrux, muito obrigado pela ajuda. Estou te devendo uma, meu amigo, muito obrigado, foi muito divertido. Tá devendo várias, hein? Chegou várias vezes lá em casa. Ah, Pedrux, dá tal coisa, eu tô te devendo uma, eu tô te devendo uma. Ah não, sai fora. Não, não quero isso não. Quantos que eu tô devendo? Quantos que eu tô devendo? Não, sai fora. Quantos que eu tô devendo, Pedrux? Sai fora, eu vou te bater, eu vou te bater. Quantos que eu tô devendo, Pedrux? Quantos que eu tô te devendo, Pedrux? Hein? Só uma, só uma. Ah tá, ah tá, ah tá. Foi o que eu pensei. Bom, mas é isso, Pedrux. Eu tô ficando tendo até medo do perigo do caos. Eu vou lá, mano, brigadão, tamo junto. Olá, estamos em outro dia. Eu tô até sem câmera porque tá bem cedinho, gente. Mas vou dar um oi só pra falar que deu um oi. Oiêêê, tudo bom, gente? Bom dia. Tá escuro minha cara porque eu tô sem a luzinha, tá? Tá, ó, agora entra a parte que a gente mata o dragão do fim pra gente finalmente poder deixar a nossa pirata inquebrável e pra poder fazer as minerações com ela. Pra quem não tá ligado, esse é o craft do inquebrado. Vai usar bafo do dragão. Então, a gente vai ter que derrotar o dragão do Andy de novo. De ontem pra hoje, eu acho que foi o Elker, tá? Mas não tenho certeza. Rolou uma reforma aqui. Achei da hora. Bom, o que eu tenho que fazer pra spawnar o dragão é craftar quatro cristal do Andy. Eu tenho esse daqui, olha. Vou ter que fazer uns blocos desse negócio aqui. Ainda bem que eu peguei ela naquela hora e agora é só craftar assim. Vai faltar vidro. Ah, é vidro, vidro. Não é nem painel, mano. Os caras dificultou o bagulho. Bom, tudo bem. Vamos lá pegar mais vidro. Na real, deixa eu ver se o meu amigo Apu tem. Pronto, peguei lá com o menino Apu. Vamos pegar o resto dos vidros que a gente tem, fazer frasco e bora lá, vai. Ah, eu fiquei de trocar minha pirata com o Delete, né? Bom, tá de boa. Tá, agora a gente vem aqui na Stronghold. Vai ser um processo bem rápido, na real, acho. Ô, mano, não! Meu Deus do céu, vocês viram? Eu entrei no portal, mano. É um babão, né? Olha que bonitinho, galera. O Goblin com o chapéu de trabalhador. Tá, estou no dente de novo. Vamos torcer pra agora não cair no portal, né? E, mano, ó, que da hora tá o portal aqui nessa versão louca aqui, mano, do mod. Tá bom, tá bom. E vai renascer? Vai. Olha, galera, pra matar o dragão vai ser assim, olha. A gente vai quebrar aqui. Vai ficar aqui. E agora vai ser bem facinho, ó. Pega todo o bafo do dragão que der aqui. Ó, peguei oito garrafas de ar do Fink. O que é isso aqui? Bom, peguei 25 bafos do dragão. Então o objetivo já tá concluído. Agora só a gente quebrar todos os cristais assim. E agora a gente só vem e derrota o dragão. Já foi. Rápido assim. Vem pra cá, dragão. Vem. Vou precisar dar uma espada nele, galera. Eu acho que ele tá um pouco dificultado pra matar com os modos aqui. Por causa que eu tô com umas coisas que dá muito dano. Já era pra ele ter morrido, na teoria. Olha, eu não lembro se eu mostrei eu derrotando o Shulkers. Mas eu fui derrotar o Shulkers, tá, gente? Eu não tenho certeza se eu gravei ou não. Mas, ó, tamo aqui agora. E o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou primeiro colocar inquebrável nele aqui. E depois eu vou evoluir ele ao máximo. Então eu vou pegar esses cascos Shulkers que eu separei aqui. Tá bom. E pra fazer isso, na real, vai ser até que fácil, ó. Quer ver? Eu vou pegar um diamante e uma netherita. Tá. Pega um barretão, diamante. Depois netherita. Depois a gente vem e coloca duas netheritas aqui. Dois cascos de Shulkers aqui. E um bafo aqui. Pra eu colocar inquebrável, tem que ter Reinforced 5. Tá bom. Então deixa eu ver como faz o Reinforced. Pera, pelo que eu entendi, eu deixo aqui sem nada. Taca o Obsidian e taca o ferro aqui. É isso? Esse é o Iron Reinforcement. Tá bom. Será que ele aceita a cabeça de player? Um aceita. Tá, então eu vou ter que fazer algum desses upgrades de durabilidade. Então, calma aí que eu vou fazer todos aqui e eu já volto. Tá, fiz alguns upgrades aqui. Vamos tacar tudo de uma vez. E vamos fazer mais. Olha, fiz mais alguns aqui upgrades de Reinforcement. E agora temos aqui com Reinforcement 2. Nossa durabilidade já tá em 26.400. Isso é bem bom. Porém, eu não consigo botar ainda um inquebrável. Eu tenho que realmente botar esse nível 5 desse negócio. Então, antes disso, vamos deixar ele com Instant Mining. Ou eu posso só colocar Remendo, né? Bom, deixa eu ver uma coisa aqui. Calma aí. Passou um tempinho aqui e eu vim buscar algumas coisas pra fazer uns upgrades aqui. Pra ficar mais interessante, eu diria, nossas coisas. Então, o que nós vamos fazer agora é o seguinte. Primeiro, vamos colocar esse livro aqui, que ele vai dar mais upgrades. Esse Cristal do Fink também vai dar mais upgrades. LGTJ PVP. SUS! Me dropa a cabeça de dragones, please. Era essa peça que você queria, SUS? Essa mesmo. Me dropa, me dropa. Espera aí. Não, vamos ter condições, LGTJ. Opa, toma aí. Tamo junto, Sam. Amizade pra sempre. Tamo junto. É isso aí, né? Amizade não. O que você tá fazendo? Oi. Ó, e com esse daqui, eu vou ganhar mais uma habilidade. Enfim, deixa os seus crafts aí que eu vou continuar os meus. Tá bom. Tamo junto, obrigado. Tamo junto. E ora, com esse upgrade que nós fizemos aqui, a gente ganhou mais uma habilidade. E com mais uma habilidade, a gente só bem clica aqui e troca uma habilidade por dois upgrades. Então, agora nós vai ficar um pouquinho mais stunado. Tem mais um upgrade que eu quero fazer ainda aqui na nossa ferramenta. Só que ainda não consigo fazer ela, galera. Porque ela precisa de Dragon Scale 3 delas, só que ainda não tem. Então, vamos deixar ela pra depois. Agora a questão é, já tá a Stunt Mine ou não? Bom, vamos testar. Se não, tem mais uma coisa que dá pra fazer daí. Vamos aqui na Stronghold mesmo, que ela é boa. Hum, não tá ainda. Tá bom. O que eu vou fazer é o seguinte. Desistir da possibilidade da gente poder deixar essa picareta inquebrável pra sempre. Pra liberar mais dois upgrades de slots. Então, agora ela tá com o Haste nível máximo. Bem bom. E quando tiver anel de Speed, fica melhor ainda. E com isso, agora nós temos então o Maretão Supremo. Se marcar, dá pra fazer um pouco calma aí. Ó, emerald. Ó, dá até pra eu colocar esse emeralta nela, que vai aumentar ainda mais a durabilidade. E bom, como eu ainda não tô com aquele anel de Haste 2, vai um pouquinho rápido mesmo. Mas, na teoria, com aquele anel vai ser Stunt Mine e a gente não vai chegar aqui e vai fazer assim, ó daí. Uou, agora tá bem melhor. Porque olha a durabilidade. 40 mil. Antes era 5 mil. E se aquele outro com anel de Haste 1, esse aqui também com certeza vai ser. Agora a questão é, a gente tem o nosso marretão Supremo. Mas como que isso pode se tornar mais útil aquele marretão que a gente tinha antes? E se eu dissesse que eu descobri que tem uma dimensão rara, que é a dimensão dos minérios. A dimensão de mineração. E se eu fosse cavar uma área gigantesca com ela aqui. Porque eu vou encantar esse item aqui com os inquebrados. Ó, eu vou encantar ele com durabilidade 3 e remendo. Basicamente é só o TXP que ele vai se reparar. Ele vai demorar 3 vezes mais pra quebrar. Sendo que ele já demora mais 5 vezes que o outro. Então, é só cavar uma área gigante e nunca mais precisar de nenhum minério. Vai ser legal. Mas, isso vai ficar pro próximo episódio de pessoas. Se vocês querem ver o quanto antes, deixa o gostei. Se inscreve no canal que é muito importante. Aqui na sua tela tá aparecendo dois cards pra você ver dois vídeos de Dripcraft. Então, clica aí. Faz a maratona. E é isso. É nóis. Falou.